Fato bem aprumado Porque já lá rompe o dia Ouve-se a malta no adro Tudo só a burguesia A semana são fadigas De trabalhos, de canseiras Mas fora do leite o corpo se agite e ensaias Por testas e testarolas Por bailes e balericos Pirobos que são cantigas Mãe-os e abraços às raparigas Pirobos que são cantigas Mãe-os e abraços às raparigas O burinho do adro De dentro se anuncia Se dentro é pecado Fora é heresia E a semana são fadigas De trabalho, de canseiras Mas fora do leite o corpo se agite e ensaias Por testas e testarolas Por bailes e balericos Pirobos que são cantigas Mãe-os e abraços às raparigas Pirobos que são cantigas Mãe-os e abraços às raparigas Se a festa for feita aqui agora Todos cá virão girar Depois não se escapa a memória Domingo de outrora E o corpo que agite e ensaias Por testas e testarolas Por bailes e balericos Pirobos que são cantigas Mãe-os e abraços às raparigas Pirobos que são cantigas Mãe-os e abraços às raparigas Mãe-os e abraços às raparigas Pirobos que são cantigas Pais deslumos Pirobos que são cantigas Osiniz e abraços à Mor bondagem Pais deslumos